Eu quero te convidar a meditar comigo. Meditação está associada a você se tornar familiar com quem você é, com aquilo que você pensa, com as suas emoções dominantes que te nutrem, de forma que você possa escolher, estando no momento presente, com mais liberdade que você possa ter, de fato, livre-arbítrio, que você, de fato, possa ter a capacidade de fazer melhores escolhas. E isso requer que você esteja vigiando os seus próprios pensamentos. Então, eu te convido a inspirar e expirar lenta e profundamente. Eu vou usar o sino tibetano de apoio para que você possa se inspirar através desse som curativo a simplesmente relaxar. Inspire e, ao expirar, demore um pouquinho mais na expiração para ativar o seu sistema nervoso parasimpático para que você possa, nesse momento, se sentir mais tranquilo, tranquila, relaxado, relaxada. Eu te convido a observar a tua respiração de forma lenta e tranquila. Inspirar com profundidade. Forma lenta e suave. E expirar, libertando toxinas, aquilo que não te interessa mais, não te serve mais. Enquanto você inspira e expira, sinta o som do sino e deixe que esse som ressoe por todas nas tuas células, trazendo a vibração de cura, a vibração do silêncio, a vibração da paz, a vibração da tranquilidade, a vibração do equilíbrio, a vibração do empoderamento, e a vibração da alegria. Apenas inspire, expire, expire e desfrute do momento presente. Os pensamentos que vão e vêm, apenas observe-os e deixe-os passar. E mantenha a sua tranquilidade, apenas desfrutando do aqui e do agora, acessando o vazio quântico, onde as possibilidades infinitas estão disponíveis para você nesse exato momento. Que você possa desfrutar desse momento. Que você possa se alegrar, que você possa se inspirar. Que você possa aprender tudo o que você está vivendo. E terá a lição necessária para que você possa evoluir no momento presente, no mundo, ao seu eu superior. De forma que você possa acessar a sua capacidade de ter livre-arbítrio e fazer melhores escolhas, e acalentar o seu coração. acalmar a sua alma, descansar o seu espírito e repousar no colo de Deus, a fonte que tudo é e a fonte que respira a se conectar ao seu amor próprio, ao seu poder pessoal, a sua alegria de viver. Mesmo em tempos de crise, você é capaz de se superar, você é capaz de ir mais além. confia em você, confia em você. Não tendo essa respiração lenta, profunda e tranquila, denula o sentimento de gratidão e conecte-se ao seu eu pôntico. Então oferece as possibilidades de ser uma pessoa melhor a cada dia. E aí